que nós teríamos bronca hoje também da cidade de Barra dos Coqueiros. Aliás, Barra dos Coqueiros é uma cidade interessante. É uma cidade que tem dinheiro, é uma cidade que cresce muito, talvez a cidade que mais cresça hoje no estado é a Barra dos Coqueiros. Condomínios luxuosos, moradores pagando IPTU caro, pagando ITBI caro. E a realidade é o seguinte, é que na Barra dos Coqueiros o que você acompanha no dia a dia é briga política. É o grupo de Ayrton, ex-prefeito, brigando com o grupo de Alberto, que é o atual prefeito, e os problemas da cidade se acumulam. Por exemplo, moradores da Barra dos Coqueiros estão na bronca, na bronca. Há um esgoto, um problema de esgoto, um problema simples de esgoto, que escorre desde 2021 em frente às residências, provocando mau cheiro, atraindo mosquito, rato, barata, enfim. Mas você vai saber agora. Atenção, Barra dos Coqueiros, onde os políticos adoram brigar. Põe na tela aí, é bronca do povo no BG. Essa aqui é a rua Chiquinha Gonzaga, antiga a rua é, mais antigo mesmo. É esse problema que a gente tem por aqui. Lama, esgoto, como o pessoal fala, em linguagem popular, um esgoto a céu aberto. Esse é um problema antigo, que o pessoal vem reclamando e começa neste condomínio aqui. Esse é o condomínio Ivan Bruno. E a lama começa a escorrer, o esgoto começa a escorrer por toda a rua. Essa rua Chiquinha Gonzaga. E quem mora neste condomínio e que sofre com esse problema também é a Núbia, que é moradora. Ô Núbia, explica pra gente, quando foi que começou esse problema, como foi que ele começou? Rapaz, desde quando nós compramos, se eu não me engano, acho que 2016, por aí. A rua ainda era terra, né? Aí a prefeitura veio, fez o calçamento, ficou sem o saneamento. Não fez esgoto? Nada. Aliás, tudo aqui é engano, desde que a gente comprou o condomínio, o condomínio é uma bomba, tá? Até na justiça também. Aí procuramos prefeitura, não é na Dezo, vai na Dezo, a Dezo, não na prefeitura. E aí a gente ficou pra lá e pra cá. E não resolve nada? Isso, quase todo mês a gente tem que tirar do bolso 900 reais pra desogatar a força. E nós não temos condições de estar assim direto, né? Porque senão fica desse jeito, do jeito que tá aqui. Exatamente, porque nem prefeitura e nem Dezo faz nada. E esse problema começa a afetar os moradores desta rua. Obrigado pelas informações, viu? Começa a atrapalhar os moradores por aqui, inclusive existe um terreno baldio por aqui. E o problema vai, como esgoto, o problema vai escurrando por aqui. Escoando e vem pra cá, ao decorrer da rua. A gente vai mostrar, inclusive tem animal no meio da rua, existe o problema do terreno baldio. São tantos problemas e até agora nenhuma solução. Quem nos chamou até aqui? Porque esse problema começa no condomínio. Mas ele vai atrapalhando todo mundo que mora por aqui, né, Jeane? Tudo. Você nos chamou pra cá porque você mora quase no final da rua. Mas mesmo assim te atrapalha? Atrapalha, atrapalha e muito. Quando chove aqui, a lama desce, o esgoto desce até lá. Chega na porta da gente, fica cheio, a rua fica inundada de lama, de esgoto. É horrível, mau cheiro, mosca, muriçoca, rato, muito rato. Tá terrível. Nós já fomos várias vezes na prefeitura, no setor de obra, no meio ambiente, na área de saúde e ninguém resolve nada. Na ouvidoria já fomos várias vezes, tá aqui a documentação. Gente, eu tô sabendo agora que desde 2021 esse problema aqui. Desde 2021, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que morar na lama? Morando praticamente na lama. Na lama, pô, a gente paga IPTU, janeiro tá chegando, IPTU tá chegando, né? Eleições também, né? Então vamos cuidar, né? Pelo amor de Deus. Ó o povo aqui, ó, pedindo socorro, no socorre. O rapaz ali acabou de dizer que do outro lado também tem esse mesmo problema. Aqui, infelizmente, é esgoto de céu aberto. E desse problema aqui, quem é que tem que resolver? São vocês, né? É. Por enquanto, já fiz o processo com a prefeitura. Como ela falou, ninguém respondeu, nem no zap, nem no e-mail. Vem aqui, ninguém. Vem, notificam, porque a lixeira tá muito grande. E por isso aqui, não faz nada. São vários problemas, viu? Tem o esgoto, tem o terreno baldio, tem a questão de saúde pública. E pior ainda, tem animal até no meio da rua. Tá muito problema, é muito problema. E até agora, pouca solução. Antônio Cardoso para o Balanço Geral.